Cansei de ser ser humano, agora eu sou uma gata Pois então, o vídeo de hoje é um vídeo muito fofo Que é o vídeo desse arco maravilhoso Que eu tô pra fazer desde quando eu vi o clipe 22 da Taylor Swift E olha, tempos aí, que faz tempo que ela lançou esse clipe E eu já tinha até esquecido de que eu queria fazer Aí na semana, semana passada ou essa semana agora Giovanna, minha amiga linda que eu estou morrendo de saudade Me mandou, foi lá no WhatsApp, me mandou uma mensagem Perguntou se eu sabia fazer E eu estou fazendo a pedidos dela Ela também tem um canal, se você quiser dar uma olhada Tá aqui no box de informações Que é Giovanna Barta E o canal dela, pra quem tem cabelos cacheados É coisa maravilhosa Porque ela tá fazendo a mudança, a transição capilar E dicas muito boas Pode dar uma olhada Selo de qualidade Eu ia fazer esse vídeo no meio de outubro Que eu tava querendo alguma coisa pra falar Sobre o Halloween Uma dica, coisa assim, pra fantasia Porém, eu não tinha nenhuma ideia E depois que Giovanna pediu pra fazer esse vídeo E derrolei um pouco pra fazer Então, esse vídeo vai lá, provavelmente Em novembro, então já acabou Mas você pode usar essa dica pro carnaval Carnaval já pensou no carnaval Brasileiro, pensa no carnaval E é muito bom Super prático E você pode fazer uma maquiagem temática Três riscos na cara de preto E bota esse arco Bota uma blusa de alcinha E tá pronta pra fantasia, meu amor E é isso Vamos ver como é que faz esse negócio E chega de enrolação Vamos lá Pois, muito bem Vamos começar esse arco Que ele fica muito fofo Ele é maravilhoso Os materiais que você vai precisar Será um arco Obviamente, se você for fazer um arco Você vai precisar de um arco Esse aqui é prata Eu queria um preto Mas não encontrei Mas esse serve Ele foi um real Super barato E encontrei muito fácil Arame Se você não encontrar em loja de artesanatos Loja de artesanatos tem muito Porém, eu encontro muito arame fininho E pra esse caso, arame fino não serve muito Porque tem o risco de Durante você estiver usando as suas orelhas Elas possam entortar e ficar um pouco deformada E não dá muito certo Esse arame aqui eu peguei do meu pai É arame de obra Ele é mais grossinho, se você pode perceber Ou seja, se você não conseguir em loja de artesanatos Você pode conseguir em lojas de construção Alicate Esse aqui, dessa forma assim Eu estou usando para poder colocar a forma na orelhinha E esse aqui é para cortar Porque eu vou partir no meio para fazer as duas orelhas Estragem ou pérolas autocolantes Eu tenho as duas aqui E se vocês não lembram Essa cartela, ela é eterna Porque ela, eu uso, ela nunca acaba E é impressionante Isso dura pra caramba Bom, eu só vou usar um Mas até agora eu não sei qual dos dois eu vou usar Então até o fim do vídeo eu decido qual que eu vou usar Você também vai precisar de arame fininho Que é pra prender o arame mais grosso no arco Já que o arame mais grosso Ele não é tão maleável pra dar voltas no arco E prender as orelhas Eu vou usar uma régua também Pra não fazer as orelhas uma maior do que a outra Eu não quero ser um gato deformado Então, sem mais delongas Vamos começar Bom, o meu arame eu cortei no tamanho de 35cm Depende do tamanho da orelha que você quiser Eu vou dividir em dois Aqui eu vou dar uma medida Todo mundo sabe medir Espero que todo mundo saiba medir Então aqui é o meio Eu vou pegar um alicate Bom, pra você cortar Eu já ensinei no outro vídeo que eu já usei esse alicate Mas eu vou ensinar de novo Você vai ter essa parte aqui do meio E você vai encaixar o arame bem nessa parte aqui do finalzinho Sim E você pressiona Cortou Bom, agora é o momento de modelar as orelhas Cortei em 17cm Eu sei que a régua tá virada pra mim Mas eu acredito em mim O tamanho é 17cm E pra modelar eu fiz assim Eu medi o meio Coloquei o alicate no meio E já fiz E comecei a puxar as pontas Assim você já modela a sua pontinha da orelha Já que a orelha do gato é bem fininha É bem mais modelada E eu vou juntando Aí agora eu faço assim Você junta o máximo possível das pontas Você vem juntando aqui com o alicate Vou usar até o alicate Agora eu vou usar até esse alicate aqui pra modelar Porque eu quero a pontinha Bem mais fina E ficou assim Aí agora você vai abrindo Eu quero aquele desenhozinho mais pontudo Aqui Mais pontudo E agora eu venho com esse alicate pra modelar Abrindo mais e deixando mais gordinha A orelha é bem curtinha Não tem mistério É só você fechar E depois vir abrindo E deixando a sua orelha da forma que você quiser Já que não tem muita regra Não tem regra Não tem Bom, agora eu voltei com as duas orelhinhas prontas Não sei se dá pra ver Mas provavelmente sim E agora pra você saber se elas estão iguais Você coloca uma vez e faz a outra E você vem modelando conforme uma a outra Pra tentar deixar o mais igual possível Pronto, tá aqui mais ou menos iguais Possível ficar iguais Porém, tentei Agora vamos pegar a ponta de cada orelha e enrolar Pra ter como prender no arco E é assim, eu enrolei um lado E agora eu vou enrolar o outro É simplesmente muito fácil No caso eu vou usar o próprio alicate Mas se você tiver alguma coisa assim Que possa ajudar Como um palito mais fininho Pode ser até aquele palito de unha Quando você faz a unha Mas eu vou usar o alicate Você pega aqui a ponta No caso do alicate você pega a ponta E... E vem enrolando Só enrolando Já que o alicate ele já tem as pontas enroladinhas O arame praticamente só pega o formato do seu alicate E vai ficar assim As duas pontas enroladas Dá pra ver? Duas pontas enroladas Eu rolei pra dentro Mas você pode enrolar pra fora Mas eu preferi enrolar pra dentro E... E você vai fazer a mesma coisa Na outra orelhinha Prontas, duas orelhas feitas Agora a gente vai prender no... Vamos prender no arco Eu não falei nos materiais Mas você pode colocar um pingo de cola No caso eu vou usar essa cola aqui A Tec Bond Eu vou usar o... Agora eu vou pegar o... O arame mais fininho Que é esse aqui bem maleável E vou prender Eu vou passar o arame pelo... Pela voltinha da orelha Essa aqui, ó... Assim... E vou encaixar aqui no arco E fica assim, ó... Enrolado Aí agora eu vou fazer o mesmo no resto da... Da... Da orelha E já volto Como vocês podem perceber Minhas orelhas estão bem soltinhas Mas estão nos seus devidos lugares É... Você coloca Vê o... O lugar O espaço Que ela vai tomar E depois você tira Ok, agora a gente vai colocar a cola Pra segurar Ficar bem firme Isso assim Você coloca a cola Pode usar qualquer cola Nesse caso eu vou usar a Super Bonder Só pra as orelhas ficarem bem fixas Super Bonder Eu falei Super Bonder? Não, até que bond Vocês podem usar a Super Bonder Ou qualquer cola Dessas bem... Ai, tá pingando Tchota Ou qualquer cola dessas que são bem firmes Que essa daqui Ela é, ó... Sinistra E eu vou colocar na outra orelha Tá, coloquei a cola E agora Olha, essa orelha já está bem durinha E agora eu vou esperar essa dar uma secada E aqui tá meu arco Bem sequinho Já tá, ó... Deixa eu segurar aqui Tá bem firme as orelhas Eu vou pintar de... Com esse esmalte dourado E essa é uma ótima dica Pra quem gosta de pintar as coisas E não tem... E acha que não tem tinta em casa Esmalte é bom E pinta tudo Resolve todos os problemas É muito bom Esmalte é... A tinta universal Vamos dizer assim Não pinta só as unhas Como pinta qualquer coisa Que ele encostar Agora vamos colocar Os estrais no arco Para dar o acabamento final É... Eu só fiz enrolar Da mesma forma que eu mostrei pra vocês Eu peguei o arame fininho Passei pelo... Pela voltinha que fizemos Na orelhinha E enrolei Depois eu joguei Uns pinguinhos de cola Que está bem firme Aí eu pintei com esmalte Dourado Por quê? Porque eu quis Pintei porque eu quis E pra mostrar Que você pode ter orelhinhas De várias cores que você quiser E é isso Agora vamos fazer os... Estrais É... Como eu disse no começo do vídeo Eu estava em dúvida Se eu botava o estrais Ou se eu botava a pérola E para acabar a dúvida Eu pintei de dourado E percebi que se eu botar a pérola Vai ficar bem melhor Vai ficar bem destacado Vai ficar muito fofo Ok Então vai ser assim, ó Vamos pegar as tirinhas de estrais Assim de... Tira E vamos cortar as estrais De dois em dois Estrais não No caso é pérola, né? Tem um parzinho de pérolas E agora vamos fazer um sanduíche de pérolas Meio estranho isso Mas vamos fazer Vai ser assim, ó Vamos colocar aqui Passar por aqui E vamos juntar E vai ficar assim Ai, cara Ficou muito legal E agora a gente vai fazer o quanto quiser Porque assim você pode fazer a orelha toda Pode fazer só algumas partes que você quer E assim por diante Eu vou cortando de dois em dois Duas Passou pelo arame Sim E agora você junta E agora você junta E ficou assim Meu Deus Ficou muito fofo E agora eu vou fazer o outro lado Cortando a pérola De dois em dois E fazendo esses sanduíches Sanduíches de pérola Muito lindo Lindo demais Meu Deus E vai ficar assim Meu Deus Sério, ficou muito mais bonitinho Do que se eu não tivesse pintado E colocasse as traças Mas essas pérolas ficaram muito lindas Que que é isso Meu Deus Então esse é o resultado É Eu sei que muita gente esse ano Está adepto da festa de Halloween Eu nunca vi um ano com tantas festas de Halloween aqui no Brasil E parece que brasileiros abraçaram essa cultura de uma tal forma Que esse ano me admirei E eu queria fazer esse vídeo antes Lá para o meio de outubro Porém eu não tive tempo Estou um pouco zoneada Até o meio de novembro Eu vou ficar um pouco difícil Mas depois do meio de novembro Eu vou ficar livre Sete dias por semana Disponíveis para o canal E vai ter vários vídeos temáticos Como vídeo de Natal Vídeo de Ano Novo E é isso Se você gostou Clique em gostei aqui Para ajudar no canal Gente o canal está crescendo Você está vendo aí e não é inscrito Dá uma ajudinha Se inscreve no canal Porque eu fico muito feliz E só me empolga A cada vez mais fazer mais vídeos Trazer mais coisas diferentes para vocês E é isso Beijão E até a próxima Tchauzinho Bom Travou Espera aí O que eu ia falar? Esqueci 35, 15, 2,5 30, 17 centímetros e meio E agora eu vou fazer outra oleira E agora eu vou fazer a outra oleira Tá difícil Tá difícil E agora eu vou E agora eu vou fazer a outra orelha Saiu